Senhoras e irmãs, nós hoje celebramos a paixão do Senhor, a sexta-feira santa, contemplando assim a sua morte, hoje é dia de contemplar a morte de Jesus. O Tríbulo Pascal é uma celebração única em três dias, começou ontem com a ceia, nos momentos finais da vida de Jesus e quando ele deixa a instituir a Eucaristia, depois hoje a sua morte e amanhã a noite a celebração da sua ressurreição. Então é como se fosse uma única celebração que vivenciamos nesses três dias do Tríbulo Pascal. E hoje então nós somos convidados a olhar para o crucificado, o Cristo na cruz, mediante o julgamento que ele recebeu e a morte que sofreu a partir do relato de São João, o refugério de João, que é usado para o relato da paixão do Cristo. E João, como um grande teólogo, ele tenta mostrar a paixão de Jesus como uma testemunha popular, alguém que viu tudo o que aconteceu, mas ele também tenta mostrar alguns elementos para nos ajudar a entender a paixão de Jesus e vivermos com mais fidelidade do discipulado, com o seguimento de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender, que João faz questão de colocar Jesus como o novo Adão. Quando Deus cria o mundo, lá no livro do Gênesis, ele faz um jardim. Um jardim para o povo do deserto é um lugar muito especial. É um lugar de vida, um lugar onde você tem água, tem comida, não passa fome, não passa sede. Para o povo do deserto, o jardim é algo que faz toda a diferença. Deus tem criado o jardim do Hélio e lá colocaram o homem e a mulher para viverem uma situação de vida. Pecaram, perderam a graça de Deus. João, no seu Evangelho, vai dizer, portanto, que Jesus é um povo adão. É aquele que vai resgatar essa dignidade do homem e da mulher, tirando-o da situação de pecado. Então o relato da paixão começa dizendo que Jesus estava no jardim, rezando, quando foi preso e depois havia um jardim perto, onde ele foi crucificado, onde ele foi executado. Esses dois momentos em que João fala do jardim, ele está dizendo para nós, Cristo veio para resgatar aqueles e aquelas que caíam no pecado, para nos fazer, portanto, novas criaturas. Jesus é preso. Eles o procuram, o encontram. João não fala do beijo de Judas, é diferente dos outros evangelistas. Mas Judas está lá, colivente com o modelo professor. Judas está junto com aqueles que foram prender Jesus. Jesus indicou o lugar, vendeu Jesus, portanto, a moeda do barco. Ele está, então, associado ao poder de morte. Ao poder opressor e de morte. Por isso que antes, na Santa Ceia, o texto do Evangelho, o texto do Diabo, já tinha entrado no coração de Jesus. Quando nós nos associamos a todo o poder de violência e de morte, é porque o nosso coração não é Deus. Ele está associado ao marido, aquilo que é diabólico, aquilo que produz a morte. E aí Jesus, então, é preso. E acontece um diálogo também muito interessante. Que João Evangelista vai fazer com que esse diálogo de Jesus seja diferenciado do diálogo de Pedro. Os soldados chegam lá e falam, queremos falar com Jesus de Nazaré. Sou eu. Esse sou eu está relacionado ao vivo do Êxodo. Quando Moisés diz para Deus, quando eu for lá para o Egito e disser para o faraó que alguém me enviou, eu digo que quem me enviou. E aí Deus fala para Moisés, diga que o eu sou te enviou por você. Quando Jesus fala, eu sou, portanto, e eles caem por terra, é um símbolo deste eu sou de Deus. Deus está aí na pessoa de Jesus. Eu sou, Jesus expressa a sua identidade e expressa a sua convicção de porquê Ele está aqui. Jesus só vai sofrer uma paixão de cruz do que antes Ele sofreu uma paixão pela vida, por amor. A paixão que leva Jesus à cruz e à morte é fruto de uma outra paixão, que é a paixão pelas pessoas, pelo reino de Deus. Então, Jesus diz, eu sou, portanto, e todas as vezes que perguntam, Ele diz, sou eu, eu que estou falando com vocês. O Pilate diz, você é bem, eu sou bem. Jesus não tem o que esconder. Jesus é o pêntico, não é? Quem é o pêntico não precisa se esconder de nada. Quem tem uma convicção, vive esta convicção na sua vida. É diferente do diabo de Pedro. Você não é discípulo dele, eu não. Nós vimos você lá com ele, não. Mas eu acho que você é discípulo dele, não sou. Veja a diferença entre o diabo de Jesus e a sua autenticidade. Sou eu. Vocês procuram Jesus de Nazaré para matar. Sou eu. Não foge, não se esconde. É o pêntico. Sabem o que está, vai parecer uma paixão de dor e sofrimento pela sua paixão pela pessoa humana, pelo reino de Deus. Diferente de Pedro, que nega, 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 até que o galo, cantando, lembra Pedro. Lembra Pedro. Ele é discípulo de Jesus. E a negação não nos permite ser discípulo. Por isso que Pedro chora, chora profundamente, não dá para ser discípulo de Jesus negando, traindo, como Judas Iscariotus fez. Não dá para ser discípulo. Então, a autenticidade de Jesus se opõe a falsidade do Pedro. E é interessante que a gente vai ver, vai ver onde João, ele coloca essa negação do Pedro, durante o próprio julgamento de Jesus, lá com a raiz de Caifás. Eles vão perguntando para Jesus, aparece Pedro. Pergunta de novo para Jesus, aparece Pedro. Jesus dizendo sempre que é, eu sou, e Pedro negando. Isso também é algo que a gente tem que pensar, né? Como nós queremos ser discípulos de Jesus, se a gente não é um crente? Se a gente leva, se a gente se esconde, se a gente tem medo, né? Não dá para ser discípulo assim. Covardemente, digamos. E é claro que a gente também tem que escutar o Galo cantando, às vezes, na nossa vida. E temos que chorar amargamente os nossos pecados. Chorar amargamente as nossas traições. As nossas infidelidades. A Jesus e ao seu projeto, né? E Jesus passa por esse julgamento religioso. A raiz de Caifás é a dimensão religiosa, né? Aqueles que serviam a Deus. Jesus vai para o julgamento de Pilatos, que representa o poder civil, o poder romano. Pilatos não encontra nada. Jesus que pudesse condená-lo a morte, mas os judeus querem que ele seja morto. Vai fazendo toda uma trama. Jesus é trocado, né? Pilatos propõe a troca. Que se solte Jesus, e eles preferem Barrabás, que é outro símbolo também. Barrabás. Mas é diferente do Barrabás, que ele ouço. Violento. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, né? Jesus vai dizer, guarda a espada na barriga, Pedro. Acaso vou desobedecer a Deus agora? Não vou beber do cálice? Quem fere com a espada, com a espada se está ferindo. Jesus não é violento. Jesus não veio para fazer uma revolução armada. Ele veio para fazer a revolução do amor. Diferente de Barrabás. Barrabás é filho do pai, violento. Jesus é filho do pai, né? Príncipe da paz. Há muita diferença. Mas solta o Barrabás e condena Jesus. Jesus então vai para a sua paixão. A paixão pelo mundo, a paixão pelas pessoas, leva a Jesus, a paixão de cruz, ao sofrimento. E também, João faz toda uma analogia com a paixão de Jesus, como uma crítica aos reinos deste mundo. A coroa de Jesus, de espinhos, o bando vermelho, o bastão que bate nele, fala que ele é rei, que seu reino não é neste mundo. Todas essas referências ao reinado de Jesus. Colocaram sobre a cruz, este é Jesus Nazareno, o reino de Deus. Tudo isso, João Evangelista está dizendo que há um depósito ao reino que oprime, ao reino que exclui, ao reino que mata. O reino de Jesus não é este. O reino de Jesus não é o reino de serviço, da fidelidade a Deus e da promoção da vida. Então, há um contrasenso entre aquele que deveria reinar para promover a vida e promove a morte. Manda colocar na cruz os inocentes. E, por fim, o Jesus está lá, nos seus momentos finais. Lembra-se, o Senhor, e ainda a sua dor e sofrimento que nós precisaríamos de ajuda para promover a nossa liberdade. E, por isso, ele se lembra de nos dar Maria por mãe. Filho, esta é tua mãe. Mãe, este é teu filho. Olha que gestos de amor ainda o nosso Senhor consegue ter antes da sua morte. Colocar na nossa vida mãe tão preciosa, que foi preciosa para a sua vida. Também é preciosa para a vida dos cristãos e uma presença singular na vida da igreja. Nossa Senhora, mesmo sendo a Senhora das Dores, é a Mãe de Jesus, é a Nossa Mãe. Depois, está com sede, pede água e batinar e, por fim, deixa-nos o seu Espírito. Tudo está consumado, está feito, concluiu a sua obra. Deixa-nos o Espírito Santo para que possamos continuar a nossa vida de igreja e continuar a sua missão. Hoje, portanto, é dia de olhar para o crucificado. Mas não só o corpo de Cristo pregado por uma cruz e, claro, lamentar os nossos pecados, o levou a tamanha dor e sofrimento, mas lembrar que Ele está lá no que foi um apaixonado por nós. Apaixonado, paixão, a paixão da cruz é fruto da paixão, do amor que Jesus teve por nós. Associados, portanto, a Maria, Nossa Mãe, que Jesus deu para nós, para que nós, como discípulos, pudéssemos cuidar dela e ela cuidar de nós. Que possamos fortalecer o Espírito Santo, fazer o nosso caminho de fé e chegar à ressurreição do Senhor, que é o centro da nossa fé. Após a sua entrega total na cruz, Cristo é ressuscitado e continua vivo no coração de todos que o amam e que professam a sua fé. Que não fazem com o Pedro, que nega, que trai, que se esconde, mas que diz que eu sou cristão, porque eu aprendi a amar e a seguir a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente seja louvado.